Muxima Muxima, Muxima Ewa namba wanga wanye Kangibeke mwasantana Ewa namba wanga wanye Kangibeke mwasantana Kangibeke mwasantana Sii uwagę mwanga wanye Kangibeke mwasantana Oro, oeste por que então? Ui, eu não gosto de pisar nessas águas Hum, se assar e aí só cair Não, mas a sério Ô, como assim? Uma vez a minha avó me contou uma história Sobre essas águas que ficam paradas aqui na rua Desde aí eu já não gosto de pisar nessas águas Uma vez ela me contou Num dos bairros de Luanda Viviam uma família Que tinha uma filha chamada Núria Ela estava possuída por uma doença Que diziam ser espiritual Núria do nada Delirava Arrancava o cabelo E por fim desmaiava Traz a galinha Acha'o 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 Mdalo Acha'o Embrouco Alho Acha'o D nova To eliminador Todo o Amar, ela está morta. Tonda! Mãe, ela vai ficar bom. Ahhhhhhh... 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 Chewey, não faz isso, estou a ficar arrepiado. Pior que é verdade. E a história não acaba por aqui. É... Vamos! Música Olá, dinheiro! Música 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 Esta doença dos antepassados Só sai sem sacrificar uma alma O que é o que é o que é? A doença passou para o irmão? Fique calmo. Estás muito adiantado. Vamos. Felizmente, a macumba não funcionou no bruno. Não funcionou no bruno porque são do mesmo laço sanguíneo. Porque a macumba só funciona se forem de laços diferentes. Com licença. Boa tarde, avó. Boa tarde. A Núria está? Está aí dentro. O que é como? Como é que estás? Estás a melhorar já? Mais ou menos. Ontem na escola parecias uma louca. Começaste a arrancar a peruca. Desmaiaste. Sério? Ya. Tu estás grávida? Não. Tu sabes que podes confiar em mim. Estás grávida? Não, sério. Se eu tivesse grávida, eu diria. Estão a dizer que estás grávida? Falam do Lígio. Do Lígio? Sim. Tu tens adultos estranhos ultimamente. Tu sabes disso? Não. Alguma coisa se passa? Não se passa nada, amiga. Está bem. Passei pela escola, trouxe as tuas provas. Obrigada, amiga. Só tu mesma para lembrar de mim. Obrigada, tá? Tá bom. Olha, tu podes ir buscar um pano para mim? Preciso limpar o meu chinelo. Pisei numa água ali no teu portão. É rápido, só para poder ir embora. Tudo bem. Se você não me chama, me chama, me chama, me chama, me chama. Quendele. Miga, pano. Desculpa, Nualim. Vou lá para o lugar, já. Tá, obrigada. Onde está. Onde está? E aí Avô a Monica Monica, Monica, é uma garrafa Avô a Monica É uma garrafa Avô a Monica Avô Avô a Monica Avô a Monica Avô a Monica Avô Avô a Monica Avô a Monica Avô a Monica Ei, não faz isso A melhor amiga dela levou a maldição Yeah, pelo azar da Mônica sim Por isso é que minha avó me proibiu de pisar nessas águas Poxa, existem muitas pessoas de má fé Infelizmente na banda agora está assim Por isso eu estou a te dizer Para de pisar nessas águas Ui, não apai esse dinheiro Por quê? Uma vez a minha avó me contou Ah, a tua avó também te conta muitas histórias Não, mas é sério, cuspe lá E se eu cuspe, vai acontecer o quê? Cuspe, sou Tá a ferver? Viu, tá a ferver? Oh, Zunga, vem me contar essa história Viste, agora tá a ferver? E agora vai acontecer o quê agora? Não, agora tá a ferver E agora acontece o quê? A Isanguaxi deita na rua Não tem muito tipo de tradição Conforme eu aprendi até hoje Ele tinha uma ferida crônica grande Eu não acredito aquele branco lá tirando a tala lá na Europa Aquela vez quando tivesse ali do eles pegava mesmo um pau Ficava assim, a fregar com um pau Eu não acredito Não A tala sai dali As doenças, bom dia As doenças malignas, que não saem nessas águas difusas Que eles despejam na estrada Então amanhã o que que tu será? Você vai apagar aquela doença Vai falar Por que eu apagar aquela doença? Afinal, aquelas águas Pai, eu me lembro nessas águas Até água rexaca Não pode pisar O vizinho, obviamente Ele não pode ver o vizinho ao lado A botar uma água Ai, nesse vizinho Quer me pôr doença Quer me pôr tala Não sei o que A água que desa na rua também Tem muitas águas também Ele é tala Nós, os africanos, temos sempre isso De querer procurar o culpado Por vezes, quando as nossas vidas não se saem Do jeito que a gente criamos Procuramos sempre o culpado Se fosse pra isso Toda água botada pelas ruas Todo angolano já deveria ter tala Lataríamos com os pés inchados Tala pra mim também deve ser mais um mito mesmo É um mito que inventaram mesmo nesses curandeiros Procuro intimamente mesmo os curandeiros Por exemplo, que eu tô vendo essas igrejas tradicionais Eles inventam um monte de coisa Que é pra terem clientes Pra afastarem você da medicina convencional Pra ir nessa medicina deles Acho que tá lá mesmo É um desses mitos também É mais pra essas coisas de comércio Que surgiu mais pra coisas de comércio Não acredito Nada Não